do ciclo da doença podem se empoderar, podem ser mais prósperas, podem acreditar nelas mesmas, mas como o próprio, você que é um comunicador bíblico, então você vai encontrar lá, Jesus dizendo, quando ele curava, é tua fé que te curou. Então vamos aprender a usar a fé. Eu vou explicar, inclusive, cientificamente, como o que é fé e como nós podemos usar no dia a dia. Agora, o que as pessoas têm que ter cuidado é o seguinte, a fé funciona para o bem e para o mal. Se a fé se é em coisas positivas, você manifesta, mas também tem a fé na negatividade, que é o que muitas pessoas estão manifestando. Elas acreditam que não podem, elas acreditam que elas têm uma visão de escassez muito grande, de baixa autoestima muito grande, então é uma forma também de fé ao contrário. Isso é algo que tem mexido muito com as pessoas, aquela vida. A gente vem lá de um país de terceiro mundo e chega aqui com todas essas oportunidades, mas ela entende que eu não consigo, eu não sei falar inglês, eu não tenho documento, eu não tenho uma drive license, ela não se descobre que ela é possível, é possível. Ela, de repente, é como se ela estivesse viciada naquele padrão de limitação, se acostumou naquele padrão do coitado, da coitada, da baixa autoestima, de estar reclamando, né? E isso gera realmente um vício. E aí quando ela está também convivendo com pessoas que estão nessa programação, reforça. Mas é importante que, na verdade, as pessoas entendam que é a sua mudança interior que vai fazer com que você se conecte a pessoas que estão numa vibração mais elevada, entendeu? Ela tem uma mudança.